Música Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Chelsea e Real Madrid Passo, Vendy, tocou, bela bola, Vinícius Júnior levou dentro da área para Benzema Olha só, Braulio, o gol para fora Na semana que vem, e olha o Vini, malvadeza, dominou, limpou, clareou, arriscou para o gol, salva, Vendy É legal na Copa do Mundo, olha o vacilo nessa saída de bola, pode custar caro A Asensio está com ela, tem Benzema pedindo, Asensio levou, linha de fundo, olha o Benzema Gol Do Real Madrid Pra fazer o primeiro Um vacilo na saída de bola do Chelsea custou caro O Asensio escapou bem, trocou para ele É Benzema de voleio, um golaço É o Real Madrid saindo na frente, vibra o antelote O ataque é o estilo do Chelsea, mas pode chegar, o gol de empate, a batida, espalma, cortou Vai pegando tudo que pode o goleirão do Real Madrid Superar essa linha defensiva do Chelsea São cinco excelentes jogadores E pode pintar o gol de empate, olha o Chelsea Clario, trouxe para a meia, pode pintar a batida Perfeito, Alaba na cobertura Consegue o corte e o Real Madrid tenta encaixar esse contra-ataque Modric, tem Vinícius Júnior pedindo Ganhou do Christensen É agora, Vinícius Júnior, bateu para o gol Para fora Não, Vinícius Júnior Era para fazer o segundo Andar para fora é apenas tiro de meta Sai jogando por aqui, pressiona em cima Vamos ver essa troca de passes Abriu, bela bola Tenta ali o corte Vinícius Júnior Vai encarar a marcação Lindo drible E tem o contra-ataque perfeito, o Real Madrid Vem Benzema, o Vindino, o Vinícius Júnior levou Tocou na meia, Benzema Gol No Real Madrid É gol de Toni Kroos, é gol do Madrid No contra-ataque fulminante Bela jogada do Vinícius Júnior Dessa vez ali foi o garçom O Kroos pegou muito bem Bola na trave E ela foi parar no fundo do gol Para aumentar ainda mais a diferença Para colocar o Real A um passo da semifinal da UEFA Champions League E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem final de partida Chelsea 0 Real Madrid 2 M18 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 i Obrigado.